Olá pessoal, muito bom dia, agora 5 horas da manhã do dia 4 do 8 de 2020, aguardando aí pela primeira entrada do dia e assim que esta ocorrer, eu vou mostrar para vocês aí, tá bom? Muito bem, retornando aqui, vamos ver o que vai acontecer, se vai me dar uma chance de venda aqui em 3 segundos, vamos lá, 3, 2, 1, vendido, vamos aguardar para ver o que vai acontecer, tá? Meu Take Profit eu vou colocar pela outra tela, que eu vejo ali onde está, o ganho está ali, vamos abrir aqui a janela para vocês verem o saldo, é a primeira entrada do dia, estou com o saldo zerado, vocês estão vendo aí, negociação está aqui do lado, comecei hoje então com 27.795.12 dólares, vamos ver para onde vai caminhar isso aí, tá certo? Então aguardando aí um pouquinho, pode ser que eu feche a qualquer momento, se eu achar que está desagradável aí, que está indo contra a minha posição, etc, 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 vocês já sabem, né? Como vocês podem ver aqui, eu acho que podem, não sei se dá para ver, entrei com 1, tá certo? Aqui ó, 1, tá? Aqui ó, e aí, ok, já deu Take Profit, vamos lá, passar para o histórico, já 125 dólares no bolso, tá certo? Demorou um pouquinho para dar a primeira entrada, né? Desde as, sei lá que horas eu estou aqui, desde as 5 horas da manhã, se não me engano, 5, 6, 7, 8, são 3 horas já, esperando para poder fazer essa operação, é assim mesmo, tá? Não tem que entrar e sair toda hora, né? Então já aí, 125 dólares no bolso no dia de hoje, hoje é dia 4 do 8 de 2020, terça-feira, tá bom? Vamos seguindo aí, vamos aguardar novas entradas, eu volto aqui para mostrar para vocês, tá? Lembrando, claro, quem quiser aprender comigo aí, entre em contato com o Onda3Trader, arroba gmail.com, podem me procurar aí no YouTube, etc, tá bom? Muito bem, retornando aqui, agora já são 9 horas e 29 minutos, caso quase 9 e meia, né? Vamos ver se eu faço mais uma operaçãozinha aqui, de venda nesse ponto, se aqui subir um pouquinho mais, eu também faço aqui, tá? Por enquanto não está me dando chance de fazer essa venda aqui, não. E agora parece que congelou tudo ali, né? Aí 27, agora começou a funcionar de novo. Às vezes dá uma congelada, não sei se é minha internet, o que quer, às vezes pode fazer com que eu entre fora da posição aí, tá? Vai, 23, 17. Está travando pra caramba isso aqui, viu? Vivo fibra, hein? Imagina se não fosse, né? Vamos lá, vamos fazer essa venda? Agora, que eu acho que já deu, vendi. Vendi mais um ponto certo, tá? Vou buscar, agora vamos ajeitar isso aqui no meu take profit aqui, vamos ver se vai. Guardando aí que não deu chance, tá? Infelizmente. Está mais volátil esse lado, né? Parece que está igual, mas... Aliás, parece um gráfico cópia do outro, né? Mas não é não, tá? Aqui é Dow Jones e aqui é Nasdaq. Então, fiz a venda no Dow aí, esperando que dê tudo certo. Se não der, vou ter que aumentar a mão aí, fazer novas vendas. Ou mesmo sem aumentar a mão. Vocês vão acompanhando aí, eu vou gravando, mostrando pra vocês aí, tá? Aguardando um pouquinho aí, vou pausar o vídeo, volto aí quando estiver perto de acontecer alguma coisa. Decide colocar aqui, né, pra mostrar... Aqui como é que está o andamento da negociação, né? Está dando 20 dólares aí, se cair mais um pouquinho vai dar uns 60 dólares se chegar lá embaixo, né? Se não encerrou antes aí a posição, está travando, acho que eu vou ter que reiniciar o micro, não sei nem como é que eu vou continuar o vídeo depois, né? Por isso que eu vou evitar fazer isso, tá? Vou segurar um pouquinho. Porque não tem edição aqui, não tem nada, tá? Não é colorido, não tem fundo bonito, muito pelo contrário. Nu e cru aqui. Esperar um pouquinho aí, tá? Já volto. Muito bem, está chegando o próximo ali. Já vou recuar um pouquinho agora, né? Até eu clicar no botão aqui. Então talvez não dê pra mostrar todas as saídas de operação aí, né? Eu tento mostrar a maioria, mas como eu pauso aqui, às vezes não dá tempo de voltar. Quanto que eu estou ganhando aí, tá? Então vou lá. Deu 45, 50, zerei. Coloquei mais 50 pra dentro aí, não fiquei esperando, tá? Já são 175 dólares hoje em duas entradinhas. Uma aqui em Nasdaq e uma aqui em Dow Jones, tá? Tá, o resultado por hora. Vamos aguardar aí. Daqui a pouco eu volto pra mostrar mais alguma entrada aí pra vocês, tá bom? Vamos lá, senhores. Vamos tentar fazer uma comprinha aqui em 35 segundos. Se é que vai me dar essa compra. Tá, eu não estava olhando aqui agora que eu vi, mas não deu nada mais esse período todo aí que eu fiquei fora. Fiquei fora não, né? Fiquei aqui olhando o gráfico e vamos ver se vai me dar essa oportunidade aqui. Tá meio rabiscado agora, velas grandes, tá meio complicado, mas eu acho que dá pra gente tentar uma compra aqui sim. 9 segundos aí, vamos ver, né? Vamos lá, 3, 2, 1, comprado. E agora eu vou colocar aqui, pode ser que eu tenha que fazer reentradas aí, tá? O objetivo é aqui, pode ser que eu saia antes, tá? Eu não vou esperar isso aí tudo, não. Vamos colocar aqui este... Esta boleta não, como é que chama isso aqui? Sei lá. É pra você caixa de ferramentas aí, pra vocês verem a negociação aí, tá? Vamos esperar que suba mais um pouquinho. Acho que foram duas entradas só antes dessa aí no dia, né? Vamos ver se isso aí vai dar alguma coisa boa pra gente. Acima de 100 dólares aí eu posso fechar a qualquer momento, tá? Então eu não vou ficar esperando muito não, tá? Deu 100 e pouco, 150, 100, já poderia ter zerado. Vamos correr um risco aqui maior um pouquinho. Eu acho que dá pra esperar um pouquinho mais, tá? Dividou ali, não foi. Atenção, zerei. Zerei, tem que ser rápido mesmo, é assim mesmo. Mais 110 dólares, 285. Foram três entradinhas hoje, tudo com um aqui, ó. Vocês podem ver aqui. Foram duas vendas e essa compra, tá? E é isso, pessoal. É assim que eu faço, é assim que eu trabalho. Vamos seguindo aí. Próxima oportunidade eu volto pra mostrar aí pra vocês, tá bom? Vamos ver se vai dar tudo certo hoje também. É isso aí. Vamos ver se dá pra ser com 600 dólares aí de média hoje. Ficaria muito feliz, tá? Muito bem, pessoal. É o seguinte. Aqui, olha, caiu bastante. Falta um minuto e meio ainda. Aqui tá me dando oportunidade de compra. Quando fechava ela, claro, né? Não antes disso. E aqui também. Mas aqui já tá me sinalizando que pode continuar essa queda. Eu não sei o que vai acontecer. Tá? Baseado nisso, mesmo aqui, aqui pode me dar oportunidade de compra, mas eu... Olhando o mercado externo e tudo, eu não me sinto muito confiante em fazer isso aqui. Falta um minuto ainda. Eu vou aguardar um pouquinho mais pra ver se eu vou fazer essa entrada aqui ou não. Seria uma entrada na compra. Aqui não. Aqui já não tá mais me permitindo isso, tá? Portanto, eu não sei se vale a pena o risco, né? Estamos ganhando... Eu tô ganhando já 300 dólares, mais ou menos, né? 285, tá? Eu não sei se vale a pena esse risco aqui ou é melhor aguardar mais um pouquinho. Então não há necessidade nenhuma de eu fazer essa entrada agora. Eu vou aguardar um pouquinho e já volto. Bom, acabei de dar mais uma olhadinha no mercado externo. Eu vou pular essa entrada, tá? Não vou fazer. Prefiro ficar de fora. Prefiro garantir o que eu já tenho do que arriscar mais, tá? Pode ser até que for... Podia ser até uma entrada boa aí. Vou deixar até marcadinho aqui, mais ou menos, a entrada. Tá? Nessa região aí. Tá muito grossa essa linha, né? Bom, mas deixa assim mesmo. Não tem problema. Meu objetivo seria mais ou menos... Deixa eu ver quanto daria ali mais ou menos pra poder mostrar pra vocês aqui. Vamos lá. Mais ou menos aí na casa dos R$26,670, tá? R$26,680, por aí. Tá? Um pouquinho mais abaixo. R$70, eu saí um pouquinho antes, vocês já sabem, né? Mais ou menos aqui seria o objetivo, tá? Mas eu não me senti confiante em fazer, não. Aí vai também da análise que eu fiz do mercado externo. Pode dar certo, tá? Se não der certo essa, vou fazer uma reentrada. Da reentrada até que saísse no lucro, né? Mas eu não vou fazer dessa vez, tá bom? Vamos esperar a próxima aí. Depois vamos ver o que teria acontecido aí. Por isso que eu vou deixar marcado, tá? Muito bem. Voltando aqui, vocês estão vendo aí que... Mudou um pouquinho. Poderia ter saído por aí. Faltam 45 segundos aí pra fechar. A vela travou. 40 segundos. Não sei. Um lado tá girando, o outro não tá. Impressionante isso, né? Mas então pode até chegar lá em cima. Eu já teria fechado as operações aí. Com mais um pouquinho, mais uns dolarzinhos aí no bolso, né? Mas não entrei. Achei suspeita essa entrada. Preferi passar. E bora pra frente. Vamos esperar a próxima aí, tá bom? Muito bem. Voltando aqui, vocês viram que foi lá, né? No objetivo, praticamente. Só que eu, sinceramente, teria saído antes. Mas vocês viram que eu nem fiz. Eu não achei que era uma boa. Então já vou limpar isso aí. Vou tirar, tá? Mas foi com dificuldade, né? Você vê que... Bom, o importante é que teria dado certo. Só que eu preferi passar essa vez aí. Vou aguardar uma outra oportunidade aí, tá? Muito bem. Voltando aqui. Eu não vou fazer mais nada por hoje. Poderia ter feito algumas coisas aí, mas não tava aqui no computador, né? Então a última entrada foi essa aqui mesmo, né? Ou essa aqui, não lembro. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Vamos lá. Não sei porque não tá mostrando aqui o... Não sei o que aconteceu. Ah, agora. Vamos lá. Então foram três entradas mesmo, né? A última foi aqui no Zatec, que é o Nasdaq, tá? Vou parar com 285 dólares mesmo e volto amanhã, tá bom? É isso aí, pessoal. Então, até a próxima aí. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa um like aí, tá bom? Um abraço. Até mais. Tchau.